Música 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 Sem conta o futuro que passa na vida, eu vou costa acreditar E se é nas quem faz para firmar, sem conta eu vou ter duvida Dinheiro que eu estou fazendo Para o nome que faz minha guita E o rap que estou fazendo Para o nome que faz minha escrita Sem conta do tudo que me passa na vida O que você acredita Não ponho a cabeça na te atrapalhada Para morrer polícia Baixarei com a sua boca Baixarei para a vida Escrita é meu passaporte Não tem passagem gratuita E uns tentam imitando Outros tentam testando Que os que tentam é que tentam mais O processo já fica arquivado Minha fuga é de bar E meu dinheiro é de bar Me cria de formas diferentes na vida Por isso acabo comparando Puto na batida sem medo de morrer Tempo já passa mas não cria um coche Contrato tá bem com os dois de siro Quem faz melhor um compra minha xote Para pataqueros que creem a morte Sem conta do tudo que me passa na vida O que você acredita E sonhas quem faz para firmar Sem conta do puta duvida Dinheiro que está fazendo Para o nome que faz minha guita E rap que está fazendo Para o nome que faz minha escrita Sem conta do tudo que me passa na vida O que você acredita E sonhas quem faz para firmar Sem conta do puta duvida Dinheiro que está fazendo Para o nome que faz minha guita E rap que está fazendo Para o nome que faz minha escrita Metido na monte cena Metido na monte merda Pega o descarrega Resolvi todos os meus problemas Estou de continência Sem tempo para parar para pensar Para morrer só parar para pensar Alguém está bem passado perna Falsidade na meio rapá Para morrer menino Para morrer gonzá Botar do albumão Manhã é toda você costa Várias fugas de J.A. Maleta cheia para me drogar Dois abaixo para despistar E se for mentira para Deus bem buscando Minha nome na boca do mundo te roda Por ser meu estilo de vida incomoda Rebenta com o rap sem muita manobra Um pis anarrat Não tenta fugir de cobra Sem conta do tudo que me passa na vida O que você acredita E sonhas quem faz para firmar Sem conta do puta duvida Dinheiro que está fazendo Para o nome que faz minha guita E rap que está fazendo Para o nome que faz minha escrita Sem conta do tudo que me passa na vida O que você acredita E sonhas quem faz para firmar Sem conta do puta duvida Dinheiro que está fazendo Dinheiro que está fazendo Para o nome que faz minha guita E rap que está fazendo Para o nome que faz minha escrita E ai Me que fazer Firma Me que fazer Sem conta do tudo Sem conta do tudo Sem conta do tudo Mais no boca se acredita Mas não foi me que fazer Me que fazer Mais no boca se acredita Calma, estás a dormir ou o que? Estás nos soantes ou o que? Estás nos soantes ou o que? Estás nos soantes ou o que?